Muito obrigado. Existem outros países desenvolvidos, em que a escola exige que os alunos leem pelo menos 20 livros, livros, não é exatamente um livro didático, durante o ano. E os alunos do Japão, eles atingem a incrível média de 40, é a média que os sistemas dão lá. Isso no Brasil, gente, é vergonhoso, eu creio que muitas vezes o excesso de trabalho pode atrapalhar a questão da vivência, da vida, pode deixar o aluno sonolento, cansado, indisposto para alguma coisa. É possível, totalmente. Mas acho que não atrapalha tanto assim. Eu acredito que a gente está um pouco atrasado neste sentido. Não sei se todo aluno, e a gente não percebe bem, se ele lê um livro didático, básico, eu não sei se tem aluno que lê um livro durante o ano. E aí a gente fala livro porque o texto da internet não é um texto confiável, especialmente se ele for ler só um textinho do WhatsApp, que é escrito por pessoas que muitas vezes não estão contentes para redigir o texto corretamente, que não têm o conhecimento exato. E aí a gente não pode contar com uma leitura. uma leitura padrão, uma leitura adequada. Então, quero que os pais compreendam se, por acaso, os professores, a equipe de professores passou o número excessivo de trabalho e incentivem cada vez mais. Eu conheço esses professores, a maior parte deles, os que foram até meus professores, e conheço de certa forma, de visitar, de ver, de ir na casa deles de alguma forma, deles estudando. Às vezes, no meio da visita, eu vou visitar um parente, no caso da professora da Meme, eu ia visitar o irmão dela e ela estudando. com aquela hora que a gente ia lá escutando. E isso parecia um robo para ela, parecia uma coisa que elas trouxeram de ver, de fazer, pelo jeito. Trouxe grandes resultados. E muitas professoras mais bem-sucedidas, eu diria, dessa equipe. A gente está entre as mais sucedidas, as mais bem-sucedidas. E isso acontece com qualquer outra pessoa, desde que eles se esforçam, desde que eles façam esforços. Gente, para a universidade, para a universidade, alguém já deve ter visto isso aqui, né? Uma cidade grande, no Brasil mesmo. Os alunos vão até a madrugada, eles estudam, eles derrigam esse negócio do celular. Alguém aqui, eu tenho certeza que já viveu. E funciona até dessa forma. O problema é que, para implantar na nossa cidade, nosso local aqui, não é fácil. Quando o professor começa a exigir, aí o aluno começa a regular. E isso é normal. Nós vamos estar vivendo normalmente. O fato de muitos professores estarem falando, defendendo esta linha de raciocínio, que não quer dizer que os pais não possam reclamar, não possam dizer. A gente pega, cada dia mais, o pai vem a dialogar, ele vem a perguntar. E eu gostei muito das palavras da profissão tônica, né? Procurar. É um trabalho específico? Tá pesando demais. Pelo aluno é o professor. Professor, esse aluno aqui precisa fazer isso, isso, durante... Não vai dar para entregar o trabalho em tempo. E outra coisa. São tantos trabalhos até agora. Porque a gente reúne. De vez em quando os pais vão para... Os alunos vão para casa mais cedo ou no tempo ideal, a gente reúne para discutir. E lá vem essas questões. Se estão passando muito trabalho, se não estão. Mas, sinceramente, eu fiz uns cálculos aqui de dez matérias. Dificilmente, a gente passa dez trabalhos por semana. Nosso encontro com os alunos, a sessão das disciplinas de português e matemática, que são cinco horários ao mesmo, uma vez na sala. E aí, nem sempre a gente vai passar esses trabalhos. Entendeu? Dá para fazer esse pensamento, examiná-los ali. E eu acredito que dá para entender também que é necessário forçar um pouco mais para que ela não atinja esse novo grau de dificuldade. Só entrem aqui. Muito obrigado.